Opa pessoal do YouTube tudo bem? Rogério falando para vocês aqui trazendo a 23ª parte de Tales No episódio anterior, a gente finalizou a busca pelas escamas de Basilisk, falamos com o Morrisson Ficou certo que a gente vai ter que voltar para Alvanista e entrar na Ymir Forest, que é a floresta dos Elfos Na qual existe um Elfo, que será... caramba, estou apertando o botão errado No qual a gente vai ter que ir atrás de um Elfo, que vai ter como consertar os anéis que achamos lá no último local Os anéis quebrados lá na memória Chegamos aqui de novo ao continente onde fica a Alvanista Como eu vim dizendo, voltamos aqui ao continente de Alvanista Deixa eu dar uma passada aqui, eu acho que não preciso vir aqui exatamente agora, mas deixa eu dar uma passada aqui só para... Desencargo de consciência Quero tentar deixar um pouquinho mais dinâmico esse episódio Ah, mas eu quero deixar de novo como você está indo aí... Tá... Tornando as batalhas eu vou buscar... Tentar cortar, tá... Porque... Ah, era isso mesmo, tinha que vir falar com o Runegle mesmo Porque tem hora que a gente tem que vir falar, tem hora que a gente não precisa É meio complicado porque o jogo não deixa explícito isso Então fica meio complicado para a gente adivinhar, né, tipo, saber exatamente Então, no caso, antes de você passar em Ymir Forest, você tem que vir mesmo em... Aqui em Alvanista falar com o Runegle, porque precisa de uma permissão para entrar em Ymir Forest Eu não lembro se foi falado isso no episódio anterior também, pode ser que tenha sido falado, eu não sei Mas enfim... O negócio é esse, tem que vir falar com o Runegle aqui em Alvanista primeiro Eu não sei se é automático a preparação dos papéis que são sempre necessários ou se a gente precisa dormir Eu não lembro Essa parte aqui... Essas partes são sempre meio chatinhas Tá, então vamos falar com o Rei Aqui ele falou com o Rei Vamos falar com o Rei para ver se o Rei já tem a papelada pronta Espera aí Não É... Eu vou tentar dormir no hotel para ver se libera essa parte da... Da permissão logo para a gente poder vazar daqui desse local Não que eu não goste, né? Pra mim é indiferente, mas eu não quero ficar com a enrolação no episódio, né? Vai dormir direto... Aquela aceleradinha no emulador... Vou entrar com o Rei Vamos entrar com o Rei Deixa eu very falar agora para ver se dá certo Opa não é aqui, é aqui É aqui Aqui E aqui Opa não é aqui, é aqui Não é aqui Não é aqui Opa não é aqui Emílio Beleza, é isso mesmo, ó. Beleza. Então, é exatamente isso. Você saindo lá de Freeland, né, lá de Olive Village, você vem pra Alvonista, fala com o Rooney Glow, dorme no Inn, e depois você volta e fala com ele, tá? Porque aí a gente já vai ter aqui uma espécie de uma insígnia, que tem o símbolo real, né, aqui do reino, no qual isso vai permitir que a gente entre na Emhyr Forest, né? Olha só, uma ceninha aí, ó. E aí, uma surpresa, a arte não vai com a gente, para a Emhyr Forest, ela saiu do grupo. E por um motivo bem específico, a Floresta de Emhyr Forest, ela tem mais ou menos que uma, como se fosse uma lei, né, a arte é uma meia-elfo, e meios-elfos não podem entrar em Emhyr Forest, somente elfos híbridos, e elfos puro-sangue, digamos assim. Meio-elfos não são permitidos naquela floresta, então ela não pode ir. Quer dizer, ela não pode, mas não quer dizer que ela não vai. Essa arte só pronta, só pronta essa arte. Deixa eu lembrar exatamente o caminho pra lá. Bom, deixa eu tentar lembrar agora do Emhyr Forest que eu não lembro. Se eu ver que tá muito enrolado, eu vou dar uma... Eu vou fazer um corte, e depois eu ensino exatamente como faz pra chegar. Só pra eu lembrar, não ficar essa coisa no vídeo de... Né, ficar mostrando essa parte, porque é chato, né, pra dar um dinamismo maior um pouquinho pro vídeo. Até porque eu tô fazendo vídeos mais curtos. Então... Eu quero, justamente, evitar ficar em enrolação aqui. Mas vamo lá, vamo lá, vamo ver se eu consigo lembrar aqui agora o caminho pra Emhyr Forest. Vem aqui por baixo. O que é importante, não esqueçam de trocar espadas elementais. Eu sempre esqueço disso. Eu deixei equipado a protógena na parte do Frit, eu já estava me ferrando aqui com essa porcaria de espada de novo. Essa é o Miforrest, o seguinte, eu vou dar um save aqui, porque pelo que eu me lembro, a Miforrest, a primeira vez que você vem nela, ela é bem chata, muito, mas muito chata. Ah, então deixa eu, eu já botei aqui o save, ó, sabia que ia dar um save. E eu, ó, não tenho um item que eu gostar de ter, e eu estou ferrado e morri. Ah, seguinte, vou dar um load aqui, ainda bem que eu gravei. Ah, vou botar aqui uma rola do outro, e se vim, se vim do jeito que veio, não tem muito jeito, cara, tem que enfrentar, porque eles me cercaram, mas caso não cerque, você conseguir fugir, fuja. As batalhas aqui não são, lá, uma coisa muito legal de se enfrentar, apesar de dar muito nível, tá, né, quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu ganhei muito nível. Mas eu acho que passar perrengue também não vale a pena, né, os bichos aqui são um pouquinho menos chatos de enfrentar, mas mesmo assim, você vai passar um pouquinho de raiva. Mas são os mais seguros de se enfrentar, a experiência é boa, tá, aqueles lagartos também é uma experiência boa, mas eu recomendo que você siga mais na cautela mesmo, então você tem que chegar só na, na Vila Elfica mesmo, né, mais batalhas chatas, por cima aqui.